Boa noite, sejam bem-vindos ao Notas da Semana. Hoje temos o privilégio de receber Artur Ribeiro, do Partido Comunista Português, bem assim como Frederico Saraiva Cruz, do CDS. As eleições vão decorrer no dia 5 de junho, entretanto, e agora, Artur Ribeiro? O discurso do Presidente da República correspondeu àquilo que era expectável, de resto não era de esperar outra coisa que não fosse a dissolução da Assembleia da República e a marcação de novas eleições. O que vem a seguir será o povo a decidir. Nós, pela parte do meu partido, temos denunciado estas políticas que nos vêm desgovernado ao longo dos anos. Acreditamos que é possível num rumo diferente e nesse sentido temos avançado com um conjunto vasto de propostas da Assembleia da República. Eu peço-lhe desculpa, mas eu não queria dar já um passo tão grande. É que colocam-se até lá dois meses que vão ser absolutamente cruciais. Eu gostaria de começar por aí. Claro que iremos lá, iremos às eleições. Eu tenho aqui já uns cenários para vos colocar, mas vamos primeiro ver o que é que vai ser estes dois meses. Vamos lá ver. O Governo tem neste momento apenas que se cingir aos negócios de gestão corrente. Aquilo que o Presidente da República disse no seu discurso foi que emprestava a sua solidariedade no caso do Governo precisar de recorrer a uma ajuda externa, nomeadamente uma ajuda financeira externa. Nós não temos a certeza de se isso vai ser preciso ou não. Nós entendemos que não é esse o caminho e, portanto, eu acredito que não vai ser preciso. De resto, quem ouve o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças passam a vida a dizer que não vai ser preciso. Agora, eu não sei o que é que vai acontecer nos próximos dias. Tenho ideia que nós vamos continuar nesta situação de dificuldade, a vender dívida a taxas de juros altíssimas, como se está a ver, enquanto não houver uma inversão da política por parte da senhora Merkel na União Europeia. e, portanto, eu estou convencido que até às eleições, são dois meses, dois meses e quatro dias, nós vamos continuar nesta situação de passar, enfim, semana a semana a pedir dinheiro, para poder responder aos compromissos que o Estado tem e não vejo que haja assinada de especial. Eu não acredito que o engenheiro José Sócrates peça qualquer ajuda externa enquanto não for impulsado o novo Governo. Portanto, vamos fixar-nos no curto prazo. No curto prazo, para Arturo Ribeiro, ou seja, para o Partido Comunista Português, vamos assistir a um pouco mais do mesmo. Exatamente. Para Frederico Saraiva Cruz, para o seu DS, no curtíssimo prazo, qual é a vossa visão, quais são as vossas expectativas? Bem, antes de mais, no curtíssimo prazo, eu julgo que não haverá grandes decisões. Em termos governamentais, ainda que com a... Mais do que as decisões, importa-nos saber as consequências. As consequências é uma... É uma... Da pouca responsabilidade que já existia a nível de decisão governamental, eu acho que ainda vai haver um esbater dessa mesma responsabilidade de decisão. porque antes de eleições há um período no qual os partidos preparam para as eleições e, portanto, eu não creio que nenhum dos dirigentes dos partidos que são apontados como eventuais vencedores, ou habituais vencedores, que seria a dualidade PS e PSD, não estou convencido, tanto que José Sócrates como Pedro Passos Coelho estejam interessados em serem eles, ou o nome deles, relacionado com o pedido de ajuda externa. Portanto, eu acho que haverá um jogo do empurra entre saber-se, que já se sabe atualmente, que é possível o Estado, mesmo em gestão corrente, pedir ajuda externa e, portanto, eu julgo que haverá, provavelmente por parte do PSD, uma força a empurrar esse pedido de ajuda externa antes das eleições e, por parte do Governo, obviamente, um sacudir a água do capote e, portanto, dizer que estão em gestão corrente e não há capacidade e agarrarem-se a todos os argumentos, ainda que provavelmente não os técnicos, porque os técnicos foi hoje explicado que seria possível eles pedirem ajuda externa, e no discurso do Presidente da República também foi dito isso, claramente. A luta continua, a vitória é certa, mas deixe-me fazer uma pergunta concreta ao Frederico Sareva Cruz. Tanto o Dr. Passos Coelho como o Presidente da República têm vindo a apelar a um consenso social alargado. Ou seja, parece-me que, por parte do Arturo Ribeiro, ou seja, do PCP, não há muito essa sensibilidade. Que está em causa é política. Que está em causa é política. É política. Não é que executa. Pois, portanto, esse consenso social no atual quadro não faria muito sentido. Não faz. Pronto. Não é política não. Exatamente. Isso parece ser claro da sua parte. Da parte do CDS, esse consenso social é possível, é desejável, iria até onde? Pela linha lateral esquerda. Estou falando em futebol. Cruzar até marcar gol, não é? Descendo pelo campo. Vamos lá ver. Em termos de, primeiro, em termos de coerência, o CDS, independentemente dos resultados financeiros destas economias que se têm verificado, assim como o PCP, independentemente da queda de muro de Berlim, etc., a ex-União Soviética, se mantém nas mesmas políticas, o CDS, eu tenho a dizer que o CDS manter-se-á coerente com aquilo, ou o Dr. Paulo Portas manter-se-á coerente com tudo aquilo que defende, estando ou não no governo. Aliás, não estando no governo é, para mim, a voz mais certa e a eloquência mais assertiva no plenário e, portanto, eu julgo que uma vez governo, se for em coligação, obviamente que haverá cedências de parte a parte nos partidos que farão parte desse governo, assim como também há na Assembleia da República, muitas vezes, cedências com propostas que são apresentadas por outros partidos e nós, muitas vezes, abstemos. Todos os partidos fazem isso, portanto, julgo que a consciencialização das políticas que em coligação se vão apresentando tem de ser numa perspectiva de definir, não de acordos tácitos, mas sim de definir e concretizar programas de governo que resolvam, sejam menos gerais e mais cirúrgicos. A crise do crédito hipotecário e o endividamento das famílias, esta questão, toca-me também muito profundamente, como aliás, creio que a todos nós, e eu gostava de, faltam para aí uns 7 ou 8 minutos para acabarmos o programa, ainda teríamos algum tempinho, mas sei também que o Arthur Ribeiro ainda tem alguma coisa a dizer sobre esta matéria de que vínhamos falando. Eu queria esta intervenção daqui do Frederico, que dava pano para mangas, em primeiro lugar, quando se fala de poupança e as pessoas a forrarem e tal... Já estamos a entrar nisto, afinal. É preciso dizer uma coisa, nós temos em Portugal 2 milhões de pobres, 2 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza e, portanto, quando se fala em poupar, as pessoas hoje a grande preocupação é que o dinheiro chega até ao fim do mês, já não é poupar. Depois, falou aí da questão das reformas congeladas e tal, é preciso saber se o CDS está de acordo, se porventura vier a ser o governo, congelar as reformas. Não, não está. Definitivamente não está. Pronto, vamos ver, está bem, vamos ver, mas então não está. Então, daqui a dois meses a gente fala, daqui a dois meses a gente fala, é que as reformas, nomeadamente as reformas pequenas, é absolutamente intolerável, continuem congeladas. É absolutamente intolerável. Mas então devemos exatamente quantificar quais são as reformas que podem ou não. Não é as menores que podem, essas não podem de certeza absoluta. Olha, por exemplo, eu não estou a dizer qual é o número, o número pode ser vários, mas vamos admitir as reformas até dois salários mínimos nacionais, pronto, já sabe que são 900 euros. Já é um número, por exemplo. Ou até um salário mínimo e meio, quer dizer, há reformas que não podem ser congeladas, mas há reformas de 200 euros. Claro. E, portanto, as reformas inferiores ao salário mínimo ou de um salário mínimo e meio não podem, evidentemente, ser congeladas. Mas depois há outra coisa que eu estava aqui de dizer. Desculpe-me só para interromper. Muito menos com o aumento da inflação que já se está a verificar. Pronto. E se estamos de acordo, aí estamos de acordo. Diga isto daqui a dois ou três meses. Aí estamos de acordo. Diga isto daqui a dois ou três meses. Se temos sinceramente a Artur Ribeiro e a Frederico Saraiva Cruz o privilégio que nos deram de estar aqui connosco. Assim, o nosso muito boa noite. Acredito que esperamos estar consigo novamente na próxima semana.